Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, direto do canal Iverson Gold. Bom meus amigos, vejo muita gente com dúvida ainda sobre o processo dos maçaricos. Muitos inscritos do canal me perguntam, Iverson, qual é o maçarico que você usa? Qual é o cadinho que você usa para fundir o metal? Qual é o tipo do gás? Bom meus amigos, vamos tirar a dúvida de vocês agora. Vamos começar por esse carinha aqui, esse é o maçarico culinário meus amigos. Deixa eu acendê-lo aqui, olha aí. Esse cara aqui meus amigos, eu deixo para fazer pequenos serviços. Aqui é onde a válvula dele, para encher. O tipo de gás, o tipo de gás é esse aqui meus amigos. Para encher ele, ok? Esse aqui. Esse outro cara aqui meus amigos, eu uso também para pequenos serviços. Vai depender muito meus amigos, da necessidade da pessoa, ok? O gás usado para esse aqui, esse aqui meus amigos. Aqui eu encaixo aqui. Notem aqui, o adaptador. Encaixou meus amigos, olha aí. Aqui é a válvula para liberar o gás. Fechei, ok? Desencaixou. Esse outro cara aqui meus amigos, já tem a boca maior. Geralmente eu uso esse aqui para aquecer as peças meus amigos. Ele é muito bom. Muita gente utiliza aí para fazer churrasco, acender fogareiro, enfim. Uma série de coisas, muito bom também. Mesma coisa meus amigos. Vem aqui, encaixei. Olha aí. É bem prático meus amigos, ok? Esse cara aqui, ele já tem uma chama maior meus amigos, ok? Muito bom de se utilizar. Tem esse outro cara aqui meus amigos. Ele já é mais potente. O gás utilizado é esse aqui meus amigos, o gás MEP. Iveson, posso usar o gás de cozinha? Pode sim também meus amigos. Vai depender do tipo do seu maçarico, ok? Esse aqui já é um gás mais potente. Tem também meus amigos, esse outro carinha aqui. Ele é muito bom. Utilizo muito. Ele já tem a mangueira meus amigos. Aqui. O mesmo gás, ok? Aqui a de rosca, vocês vão encaixar aqui, ó. Olha aí meus amigos. Excelente maçarico também para fundição. Ele é mais potente, ok? Ok. 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 Cadinhos, meus amigos. Iveson, posso utilizar um pedaço daquelas panelas de feijoada? Pode, aqui meus amigos, que é o meu caso. Um excelente material. Lembrando, meus amigos, que tem que ser barro cozinhado, ok? Senão vai trincar a peça. Essa peça aqui, que é um material cozinhado, ela aguenta temperatura. Ok, meus amigos? Aqui já é um material usado. Observem bem. Utilizem os meus processos. Aqui, é um cadinho cuia. Olha aí meus amigos, já está usado. Depois eu vou até limpar ele, no processo do ácido clorídico, ou no ácido muriádico e da calor. Temos esse aqui, meus amigos. Chama versão menor, também. Olha aí. Muito bom de se usar. Aqui, temos um de grafite, meus amigos. Aqui eu serrei. Inclusive, encomendei até mais dois. Também muito excelente. Ou seja, meus amigos, vai depender muito da necessidade da pessoa, meus amigos, ok? Vai depender muito da necessidade. E por último, eu deixei esse carinha aqui. Uma rilheira de cavão, meus amigos. Cortei aqui. Aqui fiz um buraquinho. Para fundir o metal, meus amigos. Isso vai de acordo com a quantidade de material que vocês vão fundir, ok? Vai depender muito da quantidade. Se for uma quantidade maior, vocês vão pegar uma rilheira maior e fazer um furinho, ok? Com a furadeira e a broca, vocês fazem esse furinho aqui, ok, meus amigos? Aquele rebolo com a furadeira, ok? Faz esse furinho. E está aí, meus amigos. Uma excelente ideia. Vai depender muito da necessidade da pessoa, ok? E é isso aí, meus amigos. Espero ter ajudado vocês com mais uma dica. Canal Ivson Golda agradece. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E aí 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 Tchau.